Dídimo de Castro, muito boa tarde pra você. Tivemos rodada do Piauiense ontem. Boa tarde, Thiago. Torcida Piauiense, exatamente. E no estádio Albertão, a torcida riverina que enfrentou a chuva e foi lá prestigiar o seu time. E saiu vibrante, porque o River obteve uma grande vitória, jogou uma boa partida e marcou 3x1 no alto, que é candidatíssimo ao título de campeão, né? Vamos ver? Vamos. No segundo jogo do estadual, no Albertão, clássico entre river e autos. No gramado pesado do estádio, pois antes havia chovido muito, as duas equipes em campo para o 25º confronto da história. Aos 13 minutos de jogo, o Galo ataca pela primeira vez com precisão. Adrian, camisa 10, acerta o pé na bola e marca um belo gol. River 1, autos 0. Gol de Adrian. Aos 40 minutos, pênalti para o autos no Albertão. Ian é parado pelo goleiro, Edson. O próprio Ian pega a bola e cobra com categoria, empatando o jogo. Altos 1, River também 1. Segundo tempo, 10 minutos e uma pintura de gol no Albertão. De novo ele, para incendiar a torcida riverina. Adrian, camisa 10, marca um golaço. Chutou com força no canto do goleiro. A bola entrou. River 2, autos 1. Dois minutos depois, gol do Galo. Cruzamento da esquerda. E a bola foi no segundo pau, matando o goleiro no lance. Placar final, River 3, autos 1. Primeira vitória do Galo, Dídio. Primeiro. O primeiro jogo foi empate, em Piripiri, 1 a 1. E agora a vitória. No intervalo do jogo, Tiago, os torcedores e riverinos encostaram ali no forço do Albertão, xingando muito o árbitro da partida por causa da marcação do pênalti. Mas houve o pênalti. O goleiro do River, Edson, tocou no pé de apoio ali do jogador de autos, provocando a penalidade. O Arthur acertou. O que não influenciou no resultado. Acabou. Era não influenciando porque o River marcou dois gols. No segundo tempo, venceu por 3 a 1. 4 de julho também venceu? Tivemos mais dois jogos na rodada. Aí estão. Comercial 0, 4 de julho 1. Esse jogo foi em campo maior do River, 3 a 1, no Albertão. E em Parnaíba, 2 a 2. Parnaíba fez 2 a 0. E o Fluminense fez 2 a 0. E o Parnaíba foi buscar. Foi lá e empatou ainda no primeiro tempo. No segundo, ninguém marcou. Nixon fez gol? Não. Não fez. Ainda não. Ainda está zerado em branco o Nixon, atacante ex-Flamengo, que está jogando no Parnaíba, lá no Tubarão. Nós temos... A rodada que vem aí? Sim. Vamos conferir, então. Próximos jogos. Domingo, às 9 da manhã, ao vivo, na TV Cidade Verde. 4 de julho e Coriçabá. Alô, Piripiri. Alô, Floriano. Jogo aí de TV ao vivo. Vamos ter também, domingo à tarde, 4 horas, autos e o comercial jogando no Albertão. Time do alto, tentando a reabilitação do comercial. Perdeu as duas partidas até agora. E o Parnaíba e o River. Olha que jogo interessante também, não é? O Parnaíba vem desse bom resultado diante do Fluminense. O Parnaíba é o vice-líder do campeonato com 5 pontos e o River tem 4 pontos. Então vai dar um jogo dos bons em Parnaíba no próximo domingo. É isso, Didi? É isso aí, sábado, Tiago. Sim. Começa a Copa do Nordeste. Opa! É, Copa do Nordeste com cobertura da TV Cidade Verde, SBT. O Fluminense vai jogar no Lidovão Monteiras, 3 e meia. Fluminense representando o Piauí. Enfrenta o CSA de Maceió, Alagoas. Alagoas. Mas o jogo da TV Cidade Verde é Fortaleza e Campinense. Muito bem. Fortaleza e Campinense. A partir de que horas? É, o Campinense é lá do estado da Paraíba. É de Campina Grande. 5 e meia da tarde. Muito bem. No sábado já tem programação reserva aí na sua agenda. Pode marcar aí na sua agenda. Domingo de manhã, 9 horas da manhã, tem campeonato Piauí na TV Cidade Verde. E vamos ter esse jogo aí de sábado, que é Copa do Nordeste, 5 e meia, ao vivo. E a rádio estará transmitindo do Lidovão Monteiras o jogo do Fluminense. Valeu, Didi, obrigado. Um abraço, Tiago. Um abraço, Didimo, de Castro.